Boa tarde, esse pequeno vídeo é só qual é a submissão do meu trabalho do Salão Integrado em Ensino e Pesquisa e Instanção da UERIC, CERPEX. Sou da Universidade Estadual do Rio do Sul, Unidade Cruz Alto. Sou acadêmica do curso bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Meu trabalho é sobre análise ancillerial de chips e beterraba, desidratada com e sem tratamento hormônico. Eu sou a autora principal, Camila Mando Souza, com o auxílio da minha co-autora, orientadora e professora Jussara Navalink. Bom, vou falar um pouquinho da introdução. A espécie aberta a vulgares, é levemente adocicada, tem uma grande diversidade de saladas, cruas, raladas e diferentes preparações. A vida útil na beterraba é muito pericível, por isso a designação iniciando uma alternativa das indústrias, pois traz vários benefícios também, com maior rapidez, controle da temperatura e umidade. Bom, o objetivo geral, empregar técnico em baixo custo que viabiliza a produção da beterraba desidratada, a fim de elaborar um novo produto, através de secagem com e sem tratamento hormônico, bem como a realização da análise sensorial. Bom, vou falar um pouquinho da metodologia. A primeira parte foi a seleção da pedaia-prima. A segunda foi feita a higienização do empregamento e foram divididas em duas partes. A primeira foi a secagem convencional, a 60 graus por 90 minutos. Ambas amostras foram para análise sensorial, onde obteve 40 jogadores não treinados em 18 e 65 anos. Bom, essa tabela mostra condições de secagem com e sem tratamento hormônico, onde foi feito 4 experimentos, variando tempo e temperatura. O que teve maior destaque foi aumento 2, de 120 minutos a 60 graus. Bom, esse é uma tabela, um gráfico, do resultado da análise sensorial dos diferentes atributos. Aparecia, odor, sabor, textura e pressão global. Essa porcentagem mostra a aceitabilidade da amostra sem tratamento para os jogadores. Bom, conclusão. A melhor condição para a secagem em beterraba foi 60 graus por 120 minutos. A desistração osmótica foi eficiente, pois diminuiu o período de secagem complementar. Na análise sensorial, a partir do dado, foi possível perceber que a amostra sem tratamento tem maior aceitabilidade. Em relação à inovação de compra e colocância, o chip sem tratamento tem maior aceitabilidade. E podemos concluir que a desistração osmótica provocou mudança na textura e na aparência, não havendo preferência como esperado. As referências e obrigadas.